Segunda-feira, 30 de março de 2015, Santos. Agitação do trânsito na manhã, né? Agora são um pouco mais de 7 horas da manhã. Mas aqui desse lado, a tranquilidade do oceano. Hoje temos uma segunda-feira com tempo neblina, né? Um pouquinho de neblina ali, olha, nem dá pra ver direito aqui as ilhas, a Ilha das Palmas. O monumento aqui, né? O marco dos descobridores e a fortaleza de Santo Amarro da Marra Grande e o Deque do Pescador. São cenas desta manhã aqui, na cidade de Santos. Isso aí, olha só. As rochas e o mar. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos nesta manhã de segunda-feira. Uma boa semana e um grande abraço.